Chegou o grande dia para a festa linda da Liz. E aí Liz, vocês estão ansiosas? Estão muito ansiosas. Será que está do jeitinho que você imaginou? Sim. Você lembra das coisas que você pediu lá no início da nossa conversa? Eu queria várias coisas. Como o quê? Por exemplo, porque eu acho que eu esqueci. Pinhata, docinho, brigadeiro, várias coisas que eu também não lembro. Ela também não lembra. E eu lembro que você tinha falado das cores. Foi as cores do arco-íris? Não. Quais foram as cores, então? Do mundo todo. Isso mesmo. Foi todas as cores do mundo. Será que está desse jeitinho, Liz? Vamos lá dar uma olhadinha? Então vamos. Vem. Não ficou? Olha as sacolinhas para as suas amigas. Ficou linda, né? E aí, o que você achou? Muito legal. Olha o bolo, que lindo. E os doces, Liz. Olha que bacana que ficaram os doces, não é? Sim, ficou muito bonito. Tudo bem colorido, do jeito que você tinha imaginado? Sim. E olha que legal. Lembra que você falou que gosta muito de desenhar? Sim. Não foi? Olha que bacana essa lembrancinha. Sabe o que é isso? Não. É uma lembrancinha onde você pode desenhar. Você pode pegar o giz ou o lápis de cor, tá vendo? E fazer vários desenhos. Não é legal? Sim. Ó, a gente colocou também aqui os confetes, que você falou que queria bastante confetes, coisas decoradas, não foi isso? Sim, vocês também colocaram um balão que eu pedi muito. Foi, colocamos os balões, tá vendo? Lembrei de todos os detalhes dos balões, do bolo, dos confetes. O bolo tá do jeito que você falou? Falou. Porque você tinha falado que queria como mesmo, que eu não lembro. Com babadinhos, meu nome, confete. Isso mesmo, e ficou lindo. Ah, outra coisa que eu quero te mostrar, vem cá. Olha que bacana essa lembrança aqui. O que você achou? O que será que tem aí dentro? Massinha. Você falou que gosta de brincar muito de massinha. Eu amo mesmo brincar de massinha. É, e ficou lindo. Tem essa aqui também, olha. Lindo. E será que é pra fazer o que nesse papel branco? Você pega o lápis e colora aqui em cima e do lado. Muito legal, né? Você acha que suas amigas vão gostar? Sim, mas do que tem aqui dentro? Hum, é surpresa. Aí só depois, quando abrir, que vai ver. Mas eu acho que é uma coisa bem gostosa, você acha que é? Sim. E esse cantinho aqui, ó, todo preparado pra você escrever, pintar. Agora me tira uma dúvida. Eu sei que você gostou, mas será que a Alice gostou? Filha, você gostou? Sim. Ah, eu acho que ela amou, né? E olha que a gente tá aqui com a gente também, marcando presença nessa festa linda da Alice. A Renata, do Buffet Inovar, que veio trazendo essa delícia aqui pra gente. Renata, fala aqui, o que é isso aqui? Então, Roberta, a gente trouxe uma cascata de chocolate, que a criançada ama. E a Alice falou, né? Que adora doces, adora chocolate. Então, a gente trouxe pra brilhantar ainda mais a festa dela, né? A gente tem certeza que ela vai gostar e a criançada toda também. Não, não só a criançada, né? Porque até eu não vejo a hora de comer. Isso aqui é algo que sempre tem nas festas ou não. É uma opção que a mãe pode ter ou não. Isso, é uma opção, né? Na verdade, entra como um opcional que a mãe pode estar contratando com a gente ou não. E além dessa gostosura toda aqui, você tem uma variedade enorme de salgados, não é isso? Isso, nós trabalhamos nosso buffet, né? Ele é composto por 30 tipos de salgados. Então, além dos salgados mais tradicionais, como quibe, coxinha, bolinha de queijo, queijo com presunto, a gente traz também uns salgados mais sofisticados, né? Como bolinho de bacalhau, camarão empanado com catupiry, tem roseta de gorgonzola, quiche de queijo brinco com damasco, empadinha de chocolate e por aí vai. Nossa, muita variedade. Eu acabei de comer um de feijoada, vocês não têm noção. Que delícia! E além dos salgados, qual é a outra proposta que vocês oferecem? A gente trabalha com buffet infantil, com esses 30 tipos de salgados. Fora isso, a gente tem também o rodízio de pizzas durante toda a festa. E claro que a batata frita, pipoca, cachorro quente também tem que ter, porque a criançada gosta, né? E fora o buffet infantil, a gente também tem um buffet adulto, que é um pouquinho diferenciado. E a gente trabalha também só com rodízio de pizzas nas festas. Além dessa gostosura aqui, mais o que você preparou para a festa da Liz? Então, fora essa cascata de chocolate, nós trouxemos o que ela pediu, né? Que foi batata frita, cachorro quente, a pipoca. E selecionamos alguns salgadinhos também, que são os que as crianças mais gostam. E foi o que nós trouxemos hoje para a festa. Agora então eu vou me arriscar aqui, ó. Pode? E chegou a hora da tão esperada pinhata. Será que a Liz vai conseguir? Vamos ver? Estamos aqui com a Sofia, e ela vai contar um pouquinho do que ela está achando da festa da Liz. Fala para a tia aqui, o que você está achando da festa? Muito legal. E o que você mais gostou? Da cascata de chocolate. Uma delícia, né? E a festa está bonita? Está, muito. Será que a sua filha está gostando da festa? Sim. E o que ela comeu aqui na festa? Pipoca, cascata de chocolate, salgadinho, pizza. Nossa, ela vai sair daqui então bem gordinha, né, Sofia? Maria. Liz, o que você está achando da sua festa? Muito legal, a gente está brincando muito, bastante, comia, a gente bebeu várias coisas. Hum, tinha um negócio ali de chocolate. Cascata. Cascata de chocolate, que delícia, né? Será que elas estão gostando? Sim. Ai, que bacana. E suas amigas? O que elas estão achando? Será que elas estão gostando também? Sim. E agora, o que você acha da gente cantar parabéns? Sim. Então vamos cantar o parabéns? Tem que chamar todo mundo. É, tem que chamar todo mundo. Então vamos lá. Parabéns pra você, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. E agora, é a festa. O que vocês estão achando de casa? Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti